Um projeto sócio-assistencial tem transformado o cenário do Lar Bom Pastor de Ivagaci, comunidade de Boa Vista do Buricá, no noroeste do estado. Entidades e comunidades se uniram para contribuir com a inclusão social e produtiva de crianças e adolescentes acolhidos no lar, que agora tem a oportunidade de qualificar e diversificar sua alimentação com a implantação de uma horta e de um pomar. Há 45 anos, o pontapé inicial de uma história que transformaria centenas de outras. Em 27 de junho de 1971, era fundado o Lar Bom Pastor de Ivagaci. Desde então, histórias de crianças e de famílias são transformadas por gestos de solidariedade e respeito ao ser humano. No Lar, são acolhidos meninos e meninas de aproximadamente 25 municípios. O Lar Bom Pastor de Ivagaci e Escola Profissional foi fundado em 1971. Foi muito exemplar em relação ao que o município fez, a comunidade aqui do bairro Ivagaci, que doou a propriedade, que hoje é Lar Bom Pastor de Ivagaci, a esse trabalho, para nós podermos, em conjunto, ajudar crianças em risco. Essa necessidade se percebeu quando a gente notou que havia muita criança que precisava ajuda. Então, os meus pais, que são sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, estavam totalmente entendendo a necessidade de alguém ajudar a outra pessoa. Então, foi dessa forma que a gente começou com esse trabalho, estando ciente do que uma pessoa, uma criança passa, e quão bom é quando nós, em conjunto, ajudamos essa vida. A comunidade deste município está sendo, assim, pessoal muito bom, nos apoia muito. Eu acho que até deveríamos, de repente, mudar até o nome de Boa Vista do Buricá, Boa Vista do Brasil, porque realmente dá atenção ao coração das pessoas que estão aqui. Esse aqui não é um trabalho independente, mas totalmente interdependente. E é uma honra poder caminhar com essa comunidade nesse trabalho. Mais do que um lar, as crianças e adolescentes têm a oportunidade de socializar com diferentes áreas do conhecimento e interagir com o meio social. Fazem, então, em torno de quatro anos, a gente iniciou um trabalho diretamente com as crianças. Fizemos um trabalho no CRAS e, por vezes, então, atividades coletivas que, então, insurimos as crianças e os adolescentes da comunidade com atividades em geral. Então, a gente procura fazer um entrosamento mais próximo entre eles, até conforme a própria legislação preconiza, da integração comunitária, para que eles possam fazer parte do meio no qual eles estão vivenciando. Para eles se sentirem parte de um meio social, né? Porque, por vezes, acabam crianças, e as crianças são isoladas, né? Acabam vindo para a instituição por situações diversas de violação de direitos. E isso, por vezes, eles acabam se isolando. Então, nós conseguindo interagir eles ao meio social, eles se tornam integrantes do meio no qual eles estão vivenciando. Porque eles, por vezes, acabam esperando o dia que tem o CRAS, o dia que tem a atividade da horta, o dia que tem o futebol. Então, eles têm um sentido da semana, então, uma interação, uma atividade diferente. Em 2016, mais uma ação passou a transformar o cenário e proporcionar mais qualidade e diversidade na alimentação. Uma horta e um pomar passaram a ser implantados, através de unidades didáticas de produção de frutas e hortaliças, resultado da parceria entre entidades e voluntários da comunidade. Nós fomos procurados pelo REND, que é o presidente aqui do LAR, né? A Prefeitura e a Imater, para que nós implantássemos, então, um projeto aqui, tanto de horta como de pomar. E a necessidade que nos foi apresentada era que pudesse ser feita uma produção para consumo próprio aqui das crianças que vivem aqui. E, através disso, então, a gente começou a se articular para que nós montássemos esse projeto, né? E aí, nós começamos com o local, fizemos análise de solo, a gente fez a limpeza da área, trabalhou aqui e fizemos um cronograma, então, do que seria plantado. E também, primeiro disso, do que as crianças poderiam consumir e o que o LAR teria necessidade, né? Então, em cima disso que foi feito o cronograma de plantio. Então, cada terça-feira a gente vem aqui, o encontro é semanal com eles, para que nós possamos fazer o plantio e demonstrar, então, a forma de se realizar o plantio, acompanhar o crescimento das plantas e ir visualizando isso semanalmente, né? Certo. Para isso, a gente tem o apoio do trabalho do pessoal aqui do LAR, também, que trabalha aqui, né? Que acompanha durante a semana também. Tem a questão da irrigação, que tem que ser vista dia a dia, né? Nós temos como principais, então, tipos de hortaliças aqui, tem rúcula, tem couve-flor, tem brócolis, tem repolho, tem cenoura, tem rabanete, tem também couve chinesa, alface, repolho roxo. É uma diversidade bastante grande que tem, para que nós possamos, porque o LAR, toda semana, possa oferecer, então, uma alimentação variada, saudável e variada para as crianças, né? Na verdade, nós tínhamos disponível, que o LAR disponibilizou para nós, uma área de aproximadamente meio hectare de terra. E, então, a gente, com a equipe técnica da Prefeitura Municipal e da IMATER, nós sentamos e começamos, então, a fazer o projeto para verificar quais as espécies que mais se adaptariam na nossa região e que essas espécies também pudessem dar frutos durante praticamente todos os meses do ano. Aí, então, surgiu a ideia de nós realizarmos o plantio de mudas cítricas, onde nós temos implantado aqui no pomar agora, em torno de 190 mudas de frutas cítricas, entre laranjas, bergamotas e limões, sendo que, de bergamotas, nós temos seis variedades, que vão nos dar produção desde fevereiro até novembro, dezembro do ano. A mesma coisa com laranjeiras. Nós temos implantado oito variedades de laranjeiras, que também praticamente vamos conseguir fechar o ano com produção de laranjas, e também a utilização dos limões, então, que seria mais para a confecção de sucos para eles poderem utilizar no dia a dia. Além dessas espécies cítricas, então, a gente também já implantou mudas de pêssego, de duas variedades de pêssego, de caqui, também foram implantadas 20 mudas, e agora estamos aguardando mais uns dias para nós fazer a implantação de 10 mudas de maçã. Está repercutindo muito bem o projeto a nível de município e até de região, e em cima disso, então, a gente conseguiu algumas parcerias para que a gente conseguisse adquirir essas mudas. Então, nós temos duas empresas aqui do nosso município, e também o próprio Viveiro, que forneceu as mudas, todos eles foram parceiros, aonde, então, que eles doaram valores para nós podermos adquirir essas mudas, para que, então, o lar não precisasse bancar recursos para a aquisição dessas mudas. A diversidade de frutas e de hortaliças busca contribuir para a melhoria da qualidade nutricional e para a redução de custos na compra de alimentos, e tem tido aprovação de quem consome. A rotina começa de manhã, antes que os alunos vão para o colégio, daí eles têm o café da manhã, daí os que ficam em casa, que não vão no colégio de manhã, eles têm um lanche pelas 10 horas, uma fruta que é consumida, daí tudo comprado, então nós vamos produzir no Pomara agora, e daí de meio-dia tem o almoço, que é servido para todas as crianças, daí em torno de 82 alunos que tem agora, e daí tem as cozinheiras, daí cada casa que tem a sua cuidadora, dá em torno de 95 a 96 pessoas que é servido ao almoço, de meio-dia. E daí de tarde também, tem o lanche da tarde, daí para as crianças, e daí ainda de noite tem a janta. Então a horta e o Pomar vieram em boa hora? Com certeza, esse que é o nosso pensamento, que foi projetado para ser isso, porque a gente sabe o que está produzindo, tudo que é produzido aqui não tem nada agrotóxico, até as primeiras plantas que já foram colhidas, agora as crianças estão elogiando o sabor, que é bem diferente do que as coisas que estavam sendo consumidas até agora, então eles estão muito satisfeitos nessa parte. São ações de assessoramento que visam a inclusão social e produtiva, a promoção da cidadania e a defesa e garantia de direitos. Ele faz parte do programa de inclusão social e produtiva nosso aqui da IMATER junto ao LAR. Certo, e para isso vocês contam com diversos parceiros também, para desenvolver esse trabalho. Sim, contamos com parceiros como a Prefeitura Municipal, e demais voluntários e assistência social. Além da implantação do Pomar, então, e da horta, nós vamos realizar a capacitação com as mães sociais, na questão do aproveitamento integral dos alimentos e a questão de boas práticas de manipulação, para melhorar a diversidade e o valor nutricional. É muito gratificante ver a cada dia o aprendizado de cada criança, que além de eles estarem na prática, desenvolvendo isso, eles vão aprendendo e, quem sabe, futuramente, ter o interesse em ser um profissional para atuar nessa área. Como a gente já tem o caso, então, de uma criança, de uma adolescente, que mostrou interesse nessa parte da agricultura, então, de se profissionalizar, de ser uma agrônoma futuramente. Nesse projeto em específico, estamos trabalhando com a questão da segurança alimentar. A horta vem com esse objetivo de oportunizar uma aprendizagem. Então, além da produção dos alimentos, que vão ser processados e transformados aqui no lar, também tem o enfoque da aprendizagem. A vida é renovada a cada semente lançada. Se toda árvore deixa suas sementes, as perspectivas são de ainda colher muitos frutos. Tipo assim, como essa, é identificada, né? Depois vai ter uma plaquinha no chão aqui, identificando cada aluno, né? Com o primeiro nome, né? Muito. A gente vai estar colocando uma placa em frente a cada árvore, representando cada vida que está aqui. Então, o seu nome, para eles, no futuro, poderem voltar com as suas famílias, né? E, totalmente, degustar do fruto daquela árvore. É uma oportunidade maravilhosa, que, junto com a Imaterra, a gente está caminhando junto, né? E, realmente, o crescimento, o verde, as árvores frutíferas, refletem cada vida aqui, que está crescendo. Eu sempre digo, não é a geração da manhã, mas é a geração de hoje que já está impactando a nossa nação.